Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. O meu nome é Juliana Alchoa. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa caixinha. Eu montei esse presente aqui, na verdade uma lembrança para o dia das mães ou para qualquer ocasião. Dia das mães porque nós estamos hoje no dia 1º de feriado. E aí eu montei esse presente, nada mais é do que um creme hidratante do Natura todo dia. Esse daqui que eu trouxe no caso da E-Macadamia de 80ml, um sabonete em barra, tá? Eu vou ensinar vocês qual caixa que eu fiz, que eu utilizei para fazer esse presente. Gente, não é essa caixa aqui que vem o creme, tá? Essa caixa que vem o creme, ela é maior. Se vocês perceberem aqui, ela é bem maior. A caixa que eu fiz para colocar esse hidratante com sabonete é essa daqui, ó. Aquela caixa, ó, é aquela caixa de creme de mãos da Natura também. A versão de 50ml, tá vendo aqui, ó? É essa caixinha aqui. Então, eu vou ensinar vocês como foi que eu fiz. Não tem muito segredo, tá? Vocês vão ver que ela é bem facinha de fazer. Primeiro você vai abrir a sua caixinha, ó. Aí você escolhe se você quer tirar essa parte aqui de trás ou essa parte de frente. Isso daí, para mim, é relativo. Entretanto, eu te aconselho a tirar o lacre que eles mesmos colam na caixinha. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa é a parte que eles colaram. Eu normalmente tiro daqui. Eu não faço recorte. Eu tiro daqui mesmo, ó. Porém, tem que parecer que a cola aqui tá mega forte. Só que eu quero mostrar para vocês. Mas a outra eu tirei com tanta facilidade, ó. Só você vir aqui. Vai tirando com cuidadinho para você não rasgar a caixa inteira e não deixar ela muito mole. Ó. Esse que eu peguei tá bem colado, tá? Eu já fiz duas caixinhas hoje e soltou tão rapidinho. Acho que eu peguei o jeito aqui, ó. A cola, tá vendo? É isso daqui que eu fiz. A caixa em si, ela é essa daqui assim, ó. Tá vendo? Vai tirar essa parte aqui, ó. Venho aqui e corto essa parte de trás, ó. Corta na reta, tá, gente? Eu acabei fazendo aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade para explicar. Por isso que eu não gravo vídeos assim. Deixa ele bem na retinha, certinho, ó. Aqui, você pode usar também esse lado. Porém, eu já uso esse lado aqui, ó. Que eu acho que vai aparecer menos informações. Tá vendo essa aba onde fecha? Você vai colocar ele bonitinho aqui, como se você fosse fechar mesmo. Detalhe, para você fazer essa... Baixar um pouquinho vocês. Você vai precisar de um grampeador. Você vai precisar de uma tesoura, tá bom? E você vai pegar a tampa, que é o fecho, e vai colocar assim, ó. Para dar o acabamento aqui, ó. Aqui, você pode também colar. Como eu não tenho cola, acho que para colar caixa é cola de silicone. Então, eu uso grampeador e super funciona. Você une eles aqui, ó. Vem com grampeador e grampeia. Daí, eu deixo ela bem retinho, ó. Grampeio. Tá vendo aqui, ó? Ficou bem reforçado. Aí, você vai dizer, ah, e esse lado e agora? Não tem a ponta. É muito simples. Vai pegar a outra parte que você fez e vai cortar ela aqui na risca, ó. Para fazer o outro lado. Da mesma forma, tá vendo aqui, ó? Na verdade, é assim, ó. Aí, você vem, essa parte é para dentro, né? Você segura ele aqui para você dar o encaixe da caixinha. Tá vendo assim, ó? Normalmente, eu guardo tudo que eu faço, gente. Todas as caixinhas que eu faço de presente e tal, essas coisas, eu saio guardando porque eu posso precisar, tá? E aqui, nesse caso, foi isso. Eu fui lá e falei, ah, eu preciso de uma caixinha que caiba o creme de 80ml. Aí, saí procurando lá. Aí, eu vi essa daqui. Pronto, a caixinha, bem dizer, tá pronta, ó. Essa ainda ficou, ó, um pouco larguinha. Mas, ó, quando você colocar o creme aqui, ela se ajusta, tá? Mas, se você deixar ela certinha, igual essa daqui, ó, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui ficou bem mais perfeitinha. Você pode colocar os grampos. Eu prefiro colocar essa parte para fora, ó. Essa ficou bem mais bonita. Essa daqui que eu gravei com vocês, eu não fui muito funcional porque eu rasguei a caixa. Mas, quando você entapar, nada disso daqui percebe, tá? Essa parte aqui, eu também utilizo. Eu retiro aqui essa parte, ó. Retiro aqui essa parte. E, para dar um reforço no meu produto, eu coloco ela aqui, ó. Aí, se você perceber, vai ficar assim, ó. O seu creme. Vou pegar um sabonete para vocês verem, tá? Não quer dizer que vai ser esse, tá, galera? Mas, assim. Aí, eu ponho um sabonete mais caidinho, assim, ó. E, aqui, vai ser uma lembrancinha para quem quer presentear. Ou, de repente, vai dar um presente para a mãe, quer dar um presente para a avó. Olha só como fica uma gracinha. Eu deixo o sabonete caidinho mesmo, tá bom? E o detalhe é, não aparece que foi encapado aqui, ó. Com... Como se fala? Não parece que foi com um plástico filme. Certinho. Esse lacinho eu fiz também, acabei de fazer. Aí, o detalhe, na verdade, né? Que eu não falei. A pessoa, quando não é muito apta para explicação, tá, galera? Eu usei meia folha dessa daqui, ó. Você pode usar aí a cor que você quiser, ó. Você pode usar o prato, o rosa. Nesse caso, eu não sei o nome dessa folha aqui. Essa risca aqui. Aí, você encapa ele e coloca os produtos lá dentro, tá bom? Eu voltei, ó. Eu fiz mais uma caixinha. Dessa vez, eu encapei na cor prata, peguei esse creme macadama e coloquei aqui o sabonete flor de lis, tá? Tem um adesivo que parecesse mais com essa corzinha, assim, ó, azulzinho, sabe, ó? Ficou bem bacana. O saco que eu utilizei, ó, 20 por 29, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like pra mim. Eu te aguardo no meu próximo vídeo. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.